O crime é de bastante revolta aqui entre os apoiadores que questionam a atitude da prefeitura alegando que o proprietário do outdoor teria licença aqui pra explorar esse local Tá aí, o outdoor em apoio ao deputado federal Jair Bolsonaro, candidato a pré-candidato a presidente é colocado no chão, derrubado aqui pela prefeitura de Ilha Solteira Obrigado por assistir